Você lembra do presente que eu prometi pra você ou não? Ah, eu lembro Do peão? Peão? Ah, o peão que a gente comprou Vou pegar aqui, mano Tá no guarda-roupa aqui, ó Olha ele, mano Ah, tá lá no fundo Que que é cheio desse peão? Mano Renan, vamos ali testar ele? Bora Galerinha, esse aqui É o peão que eu comprei pro Renan Gabriel Renan Vamos Tira ele primeiro Tira ele daí Pode tirar? É, tira Pra gente testar ele Na nossa pista De Blade Blade Mostrar os detalhes aqui, Renan Ainda bem que você não rasgou aqui Pra ele mostrar os detalhes Olha como é que monta ele, ó Tá vendo aí, galerinha? Será que ele tem luzinha, Renan? Eu acho que... Mano, esse daqui Ele é Capitão América E do Incrível Hulk, mano Que top Será que ele tem luzinha, Renan? É, do Homem do Ferro também Será que ele tem luzinha? Dá uma olhada aí, procura Se ele tem luzinha, mano Será que ele acende? Eu acho que acende Deixa eu ver se aqui fala Vamos ver aqui, Renan Que algum lugar aqui deve falar, mano Se ele acende Aqui, 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 ó Será que foi a parte que você rasgou? Ah, aqui, ó Dá pra ver Com luz, dá pra ver Só que tá meio rasgado Hum, tu rasgou a parte que falava, mano Mas eu acho que ele acende quando gira, mano Cadê no papel? É, no lugar É, no lugar Vamos tentar, mano Nosso pião É esse aqui Ó E a gente vai jogar ele na nossa Achou? Aqui, ó Falava mesmo, mano Com luz Eu acho que é LED, mano Esse mais três aqui, o que que é? Acho que é o maior de três anos De idade? É, acho que é Renan, eu acho que ele vai acender, mano Eu comprei Eu comprei ele Sabendo que ele ia acender Só que é o seguinte Ele é a base de mola Ó Nós vamos girar ele agora Hum Mas eu quero rodar ele à noite A gente vai encerrar esse vídeo à noite, mano Tá de dia Mas nós vamos encerrar Ai, vai a noite pra ver a luz À noite Quando eu estralar o dedo assim, ó Ele vai ficar escuro, mano Tá de dia ainda, ó Eu quero deixar pra gente rodar ele à noite Vamos testar agora Só um teste Na nossa pista de Playbleed E depois A gente roda ele à noite Que eu quero ver ele acender à noite Renan Eu quero testar Eu quero testar Já testa ele aí, hein Agora E depois à noite A gente faz novamente Pra gente ver ele acendendo Tá de dia ainda, ó Tá de dia, mano Vai encaixando Renan, Gabriel Encaixou? Acho que ele encaixou agora Encaixa e gira, mano Eu acho que foi Encaixou? É, foi Será que foi? 3, 2, 1 Vai Acho que tem que girar mais, Renan Deixa eu ver como é que é a dinâmica aqui Eu já vou Mano, eu acabei de dar corda nele E o Renan Gabriel vai rodar, mano No 3, hein No 3 E depois Nós vamos soltar ele à noite Pra ver ele brilhando na nossa pista Deixa o like Se inscreve no canal Vai, Renan Gabriel 3, 2, 1 Foi Uou Ele acende mesmo, mano Olha que lindo, cara Mano, que lindo, cara Ai, tem que dar mais rápido Vamos colocar mais rápido? Girar mais rápido? Foram Mano, eu gostei Você gostou, Renan? Eu gostei Gostou do nosso presente, mano? Quer dizer, o presente que eu dei pra você É massa, mano Rodou? Eu rodei certinho, mano Agorinha Acho que tem que girar Gira, gira Vai, gira Tá bom? Encaixa certinho, mano Vai Foi Olha lá, mano O nosso pião tá girando Tá iluminando Ixi, apagou Eu acho que tem mais Eu acho que tem que dar mais fricção nele Eu vou fazer mais uma E aí a gente volta à noite, mano Mano, eu girei até o último, Renan Ah, esse aqui é a cordinha, ó Tá menorzinho Tem um fiozinho aí que é o sensor Três Dois Um Foi Uou Ele pica Liga, desliga Liga, desliga Caraca, mano Que top Eu gostei, Renan Gostou, mano? Toca aí Não, gostei, mano Valeu, mano Vamos voltar Só que essa luz veio É por causa que ela já era meio velha A luz veio Tudo bem? Porque faz tempo que a gente controla Ah, a bateria Ah, é, a bateria Ó Três Dois Um Nós volta quando estiver de noite Foi Chegamos, meus amigos Já é de noite, mano Noitasse Renan Chegou o grande momento Pra nós girarmos o nosso peão À noite, mano Ei Roda ele primeiro Com a lâmpada ligada A lâmpada tá ligada, mano Três Dois Um Depois aí Nossa, mano Já ficou filé, mano Você colocou pouca pressão, mano Você colocou pouca pressão Coloca mais Mais pressão, mano Agora bora com a luz desse Não Mais uma vez Bota mais pressão aí nesse negócio Roda mais, mano Roda mais Aí, tá sem pressão, mano Mas ficou legal Já apagou, tá vendo? Agora é de Com a lâmpada apagada É, bora com a lâmpada apagada Então roda esse negócio aí Bota bastante pressão, mano Vamos pedir pra produção Apagar a lâmpada Em três Apagar a lâmpada Em três Dois Um Apaga Apagou, mano Aí, apagou Roda, Renan Três Dois Um Foi Que legal, mano Top demais Ó, já apagou Já apagou Já apagou, mano Liga a lâmpada aí, Vinícius Liguei, liguei Gira, Renan Gira Gira Mais pressão, mano Quero mais forte Mais forte, Renan Tá no último Acho que foi até o último, né? Ah, você tapou, mano Será que que quebrou, mano? Peraí, não, não Tem que ver se ele tá saindo Roda de novo, Renan Três Dois Um Mostrando mais uma vez Peraí, apaga a lâmpada Apaga a lâmpada Apagou Vai Três Dois Dois Um Não dá pra ver nada Traiu tudo agora, Renan Que legal Galerinha Mano Ele tá apagando muito rápido O que que tá acontecendo? Será que é a bateria, Renan? Acho que é Mas eu gostei, mano Ele tá bem velha, né? Eu gostei dele, mano Gostei dele de noite Obrigada aí, produção Vai, colocando mais uma vez Pra nós encerrar Mais uma vez Nós encerramos Pra nós encerrar O próximo vídeo Eu vou revelar Nesse vídeo ainda Vou revelar É a barraca do terror A barraca da história De terror Você tem história? Eu tenho uma pra contar A gente vai inventar Você tem uma? Não Eu tenho uma Eu tenho uma Só que ele é bem paia Não é boa, não? Eu vou Você tá aí Você tem uma história Pra contar? De terror? De terror? Tem Verdadeira mesmo? Tem Eu tenho uma também Só que a minha É baseada em fatos reais Acho que você vai inventar Eu tenho uma Não, ali é fatos reais Então vai Roda mais uma vez O peão E no próximo vídeo A barraca do terror Só que não aconteceu comigo Onde é que nós vamos montar A barraca? Aqui na área E apaga a luz Apaga a luz Ou lá no escuro Lá no escuro Hã? No escuro? Aí depois a gente vê as câmeras Pra ver se alguma coisa passou Verdade, mãe Vai se algum vulto passou assim Verdade Vamos lá Vamos embora Três Apaga a luz Três Dois Um Girando Eu acho que é a bateria, mano Eu acho que tem Eu acho Hã? Põe um pouquinho? Então vai Não escura ainda Não escura ainda Só a lâmpada do posto Tá iluminando aqui É Um pouquinho Pra encerrar, Renan Três Dois Um Foi Acabou a bateria Acabou Liga o nome dele, Vinícius Que eu acho que acabou a bateria Esse bicho aqui, mano Já tava vendo? Acabou a bateria Eu vou colocar a pressão, Renan Apaga a luz, Vinícius Pra encerrar Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou Fui Ih, me apagou